Alguns anos atrás eu estava com meus cabelos muito danificados pela coloração, pela escova progressiva Sim, até que um belo dia foi me apresentado a essa prancha aqui, olha, que se chama Tyra P365 E é sobre ela que nós vamos conversar hoje Então sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua Joaninha Sempre quando eu posto pequenos vídeos no Instagram ou no Facebook Até mesmo foto que eu usando essa prancha ou somente dela, vocês me enchem de perguntas assim Joana, o que é essa prancha? O que é que ela faz? Essa prancha ela não alisa, aliás, ela não é uma prancha Ela só parece com uma prancha, mas ela não é completamente uma prancha Tá vendo? Ela está ligada, está com a luz vermelha já ligada, mas não esquenta A diferença dela que é o seguinte, olha, aqui essa placa que é de alumínio De uma prancha normal, de boa qualidade, ela tem aquela placa de cerâmica Ajudando a não queimar os fios Então essa aqui ela não queima os fios de hipótese alguma Essa prancha ela não esquenta e essa lousa aqui ela é perfeita para quebrar as moléculas dos seus produtos Nossa, falei difícil Sim, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse nome difícil que eu estou falando Quando os meus cabelos eram loiros e também tinham progressiva O que aconteceu com eles? Eles ficaram muito porosos, muito quebradiços Ele parecia uma farinha, você fazia assim ele já quebrava E era muito difícil cuidar, porque todos os cremes que eu colocava neles Não conseguia penetrar dentro do furinho do cabelo Vamos chamar assim Como vocês sabem, o nosso cabelo é um caninho, né? E quando ele está muito poroso, olha, é muito difícil um produto penetrar nos cabelos Quando a gente usa uma máscara ou um óleo Eles possuem uma molécula bem grande E elas precisam ser quebradas para que possam penetrar dentro do fio E é isso que essa minha amiga prancha aqui faz Deixa eu dar um exemplo para vocês Olha, aqui está essa placa de alumínio E eu tenho um pouquinho de água, olha só Eu vou colocar um pouquinho de água aqui para você observar Daí quando a gente, olha, só abaixei já começou a subir um vapor aqui, olha E daí o que vai acontecendo? Vai quebrando todas essas moléculas dessa água Fazendo com que aquela grande molécula fica bem pequenininha E aí fica muito mais fácil para penetrar no cabelo Esse é o primeiro benefício que ela faz Quebrando essa grande molécula, diminuindo em tamanhos menores Para que possa penetrar perfeitamente nos cabelos É incrível Vamos parar de blá, blá, blá E ir direto à demonstração do produto Gente, é o seguinte Essa máscara que eu estou usando hoje Ela é da Macadamia Profissional Foi uma indicação da Nina E essa queimadura no meu pulso esquerdo Foi feita com Babylize Sim, Babylize queima muito É muito interessante a gente ter cuidado sempre Olha, eu usei uma quantidade pequena nas mãos Para que eu pudesse desembaraçar os meus cabelos Que já estavam lavados com shampoo Se você optar em fazer umectação com óleos Não é necessário lavar os cabelos Irei deixar um link de um vídeo aqui abaixo Que irá lhe ajudar muito a entender mais Sobre as famosas umectações com óleos Depois de desembaraçar todos os fios Com uma pequena quantidade da máscara de macadamia É hora de dividir o cabelo Daí eu pego mais uma pequena quantidade da máscara Aplico sobre a palma da mão Esfrego bem para ativar o produto E calculo mais ou menos dois a três dedos De distância da raiz E distribuo todo o restante ao longo do cabelo Agora é hora de aplicar essa prancha maravilhosa Gente, olha, ela não queima E também não tem mistério Eu aplico de três a quatro vezes por mechas Levando bem até as pontas E faço isso em todo o meu cabelo Lembrando que eu separo mechas pequenas De dois a três centímetros E com paciência vou aplicando sempre De três a quatro vezes por mecha Sempre recebo perguntas em e-mails Nos comentários Em todas as minhas redes sociais Falando de meninas que estão com o cabelo Extremamente danificado Que já fizeram uma equitação com diversos tipos de óleos E também usaram máscaras de diversos preços e qualidades Gente, é muito difícil combater os danos constantes Do meio ambiente, de produtos químicos E também até o atrito em escovar os cabelos Juntamente com o calor Causa danos irreparáveis a nossos fios Por isso que essa chapinha veio para revolucionar Ela ajuda a quebrar todas as moléculas do produto Facilitando assim a penetração do mesmo nos fios do cabelo Resultado Cabelos saudáveis, bonitos e tratados Que é o que nós queremos Lembrando que Uma vez que o cabelo está danificado E com cutícula rachada Quebradiça E sem umidade A penetração de óleos e máscara Ficam quase impossíveis Para mim o custo e benefício Dessa prancha é maravilhoso Eu aplico ela no meu cabelo Hoje em dia de 15 em 15 dias Antes eu fazia duas vezes por semana Quando meu cabelo estava extremamente danificado E quando eu termino o procedimento Eu lavo meus cabelos novamente Retiro toda a máscara Aplico um bom condicionador Lavo novamente Daí eu deixo secar Da maneira que eu mais gosto Aqui estão dois exemplos Quando eu faço escova Esse pequeno vídeo Que eu estou mostrando Era antes de eu cortar meu cabelo Olha as pontas Como estão saudáveis Ele está tratado Desde a raiz Até as pontas E facilitando assim Ao uso de qualquer penteado Tanto como liso Quando eu estou com eles Natural Como no começo do vídeo Em escova Com a própria chapinha E também com nossos queridíssimos E esse foi o vídeo de hoje Lembrando que essa prancha Você encontra pela internet O nome dela chama-se Tyrap365 É uma prancha de tratamento Para os cabelos Esse vídeo não é um vídeo comercial É uma forma que eu encontrei De compartilhar a minha experiência Com produtos De extremamente qualidades Para vocês E não esqueça de clicar em gostei Para mim Os seus comentários aqui São ó mais do que bem-vindos E dúvidas também Pode escrever aqui embaixo Que eu vou procurar Responder a todos E se você está assistindo Você aí está me assistindo Pela primeira vez Não se esqueça De inscrever no canal O meu nome é Joana Maria Eu tenho vídeos aqui Segunda, quarta E sexta-feira Um grande beijo para você E até a próxima Tchau